Música Fala ai galera, bem vindos mais uma vez ao Controle 2 Quem fala com vocês é o Igor E eu sei que você tava com um pouquinho de saudade aí do Super Mario Maker Que semana passada não teve, semana passada a gente fez um Dragon Ball Fighters Né? Então o Mario Maker está de volta hoje Numa fase aqui muito delícia Uma fase aqui calma, tranquila Ninguém se estressou, tá? Aquela coisa malinha, você vai andando assim Só que não era muito bem assim não, na verdade Se liga só 0.71% é uma beleza Isso aqui é uma maravilha Isso aqui nós vamos ficar bem calminho Super Dave Irmão, Super Dave Tá de bombeira É, bom, começou muito bem Isso aqui vai ser difícil pra caceta Caramba Ai, 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 tá, entendi Acho que vocês também Boa Ai, fudibrado Nossa, que difícil, hein? Um pouco Putz Mas eu sou mestre de morrer em lugares toxos, tá? Se você não tá no meu lado Esteja Ah Nossa, que nossa Tá maluco Estás maluco Estás maluco Estás muito maluco Ai, ai, ai Ai, 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 ai Eu que, 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 não vou pular muito alto não, tá ligado? Um bagulho de pular alto talvez não seja uma boa ideia Acabou que era a única ideia possível, né? Ideota Boa Ai Você achou que eu ia realmente conseguir entrar na porta Garoto Menino Ah, não 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 Tô te falando, rapaz Morro em todas as armadilhas possíveis, imaginais Do jogo da fase, velho E a cada uma que eu morro que eu fico de bobeira com a minha própria nubice Perdi ali, entendeu? O balanço não tava, não tava correto Dormi Tava com muito sono Pelo para as profundezas do, do joguinho do Mario Pra poder dormir Quica no bicho danada Ai Foi Agora eu lembrei Ah, cara Você viu isso, cara? Por que que ele que conta assim, cara? Boa Ai, caraca Por que que esse desgraçado desse criador colocou essas duas paradas aqui pra baixo aqui? Pra atrapalhar o pulo dos outros? De novo? De novo? Caraca, velho Quando não pular é o pior destino possível Não, esse pode ser tão ruim quanto Mas não pular é muito triste, cara E um Tomei um beijo da toperinha, cara É do cachorrinho au au Incrível, cara Impressionante Isso aqui é de outro mundo Na moral Boa Aí Ai 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 Deu Como? É Ainda não tinha morrido ali, né? Acho que Aqui, no entanto, né? Já morremos Infinito Que dava pra morrer Ainda já morreu A regra é clara Só pode passar da fase Depois de morrer em todas as armadilhas Boa Eu juro que eu achei que não ia conseguir Ai, que coisa mais maravilhosa essa bandeira, cara Eita Nada Estartou o verão Mas tá Mas aqui Mário falando Eu posso passar Nossa, muito bom isso aqui Ai Caraca Maneiro demais essa fase, hein? Gostei muito É difícil? É Muito difícil Eu sou jogador de Mario, né, meu amigo? Calma aí Ih, rapaz Não achei que ia pular assim, né? Não tanto jogador de Mario assim Um pouco Nossa 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 Oi Aí Não é tão difícil Pouquinho mais tarde esse pulo, hein? Legal isso aqui Esperar o peixe Com calma Classe Não é tão fácil Não é tão fácil Parose Né? Não é tão moleza Isso aqui nem tanto, eu diria, né? Jogador de Mario Eita Fui tarde demais Boa Que isso? Fui demais Hoje ele tá maluco Mas eu não sou idiota Eu sei o que fazer, né? Eu sei o que fazer É hard Mas Ih, rapaz Rapaz Entendeu? 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 Nossa Errei o capacete Passei mais alto Nossa Ah, cara De novo Desgraça de capacete Da mulher Isso já ruim Ah, filho Quando eu acerto Eu erro Entendeu? Quando eu acerto Eu erro Eita Irmão Se eu tivesse tentando fazer isso Eu quero virar um macaco manco De uma perna só Se eu conseguia Puta vida, hein? Mais uma vez Quando eu acerto Eu erro Ah Tem que tá grande, então Não adianta só passar, não Não adianta Tem que Tem que dar 100% certo Boa Foi só falar, moleque? Eu queria que isso funcionasse Toda vez, cara Viagem Caraca, e agora? Nessa aqui Eu achava que eu ia relar a bunda no espinho Ah, beleza Caraca Caraca, que é o final, cara Boa E se eu ficar quicando naquela porra? Será que dá certo? Ai, ai Ai, ai Ai, na hora de tirar o 10, irmão Na hora Na hora De tirar o 10, irmão Ai, meu coração Ai, meu coração Nossa Agora vai Bora Ai Toma Bom, gente Então é isso Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Não esqueçam de se inscrever Aqui no canal Dá o like Adicione nos favoritos E dá uma olhada aqui na descrição Também Que tem o meu canal Que é onde eu faço Mario Maker todo dia Quase bem perto de todo dia 95% dos dias Coisa legal também E se você quiser se tornar um parceiro BBTV Tem os links aqui na descrição Também Beleza? Então é isso No mais, avalie o vídeo Mais uma vez Inscreva-se Se não for inscrito ainda E valeu Comenta aí o que vocês acharam Tá bom? Tchau, tchau